O Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais está em Divinópolis, avaliando a realidade econômica do município. Veja aí. Durante dois dias, a comitiva visitou linhas de produção de várias indústrias, conversou com funcionários e empresários para conhecer de perto a realidade econômica de Divinópolis. De acordo com a Prefeitura, o INDI, que é o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, veio até a cidade para fazer uma análise a pedido do município. Muitas vezes a gente conversa com eles, fazemos muitas reuniões, já fizemos visitas à cidade administrativa, mas trazer os diretores aqui, conhecer a realidade e as potencialidades da cidade, traz outra visão para que quando uma empresa se interessa a vir para o estado de Minas Gerais, ela lembre de Divinópolis e os diretores do INDI, que fazem essa captação e negociação, conheçam mais a fundo o nosso município. Foram 12 visitas e muitas reuniões entre os diretores do INDI, representantes da Prefeitura e das empresas. A ideia é que a visita do Instituto a Divinópolis ajude a atrair investimentos para a cidade. A nossa vinda é parte de um processo, de aprofundar a nossa relação, a nossa aproximação com a Prefeitura e através disso a gente tem diversas formas de colaboração. A gente tem, por exemplo, um banco de áreas, de terrenos, de galpões, que a gente oferta para as empresas sempre que nos procuram ou quando nós vamos atrás dela e se a cidade não tem terrenos cadastrados conosco, ela não é lembrada. Então, parte dessa nossa visita é para dar essa visibilidade. Além disso, visitando as empresas que estão aqui já, identificar oportunidades. Ontem, por exemplo, a gente esteve numa empresa e a gente discutiu quais os fornecedores que essa empresa tem, que não estão em Divinópolis e que a gente pode ter um esforço conjunto com a Prefeitura para atrair essas empresas para cá. Segundo a Prefeitura, o Instituto fez uma série de avaliações sobre as empresas que já existem em Divinópolis e os setores que podem receber investimentos. Nossa ideia é exatamente essa, é receber através da INDI quais são os pilares que nós temos que atacar para que a gente possa investir dentro da cidade e da parte do município para grandes investidores terem vontade de estar fazendo com que as suas empresas venham para Divinópolis. Temos em Divinópolis um planejamento econômico, de desenvolvimento econômico, até 2030. Dentro disso, muitos pontos já foram levantados de melhoria e trabalho a se fazer. Alguns não ficam prontos a curto prazo, só a médio, a longo prazo. É muito importante essa visita que ela referencia e valida essas ações e gera também apoio do INDI para a gente trabalhar com alguns desses objetivos. Alguns demandam conexões com órgãos estatais ou até mesmo com empresas ou com outras instituições e o INDI nos ajuda com essas conexões. A prefeitura promete se esforçar para facilitar a abertura de novas empresas na cidade. A gente sabe que a gente precisa de mão de obra qualificada, então precisamos da implantação de cursos profissionalizantes e precisamos também de espaço para que essas empresas realmente cheguem e sejam edificadas e também, principalmente, que a prefeitura acabe com a burocratização para que a gente possa atrair esses investimentos. Divinópolis tem um grande potencial, tem uma base econômica muito forte. é líder de uma região, mas sempre há onde se trabalhar, agargalos, assanar, né? A palavra é desburocratizar, acima de tudo. Mas esse diagnóstico é importante, planeja, segue, implementa as ações, o resultado aparece. Não tem erro, não tem erro. Seja no serviço público, desenvolvimento econômico, em todas as atividades, na nossa vida, quando você tem, por exemplo, um problema, quando você tem que saber qual é o problema, faz o diagnóstico dele, estudar as formas, planeja, executa. Ele te dá resultado. Não tem essa. E isso é bom, não só para Divinópolis, para toda a região, porque a partir do momento que Divinópolis, que é referência, cresce, melhora, com certeza a nossa região vai junto. Graças a Deus.